Tenente pode ou não pode comandar uma companhia? Essa dúvida foi enviada pra mim lá no Instagram, eu achei bem interessante e serve pra explicar algumas coisas pra você, além de responder essa questão, explicar algumas coisas de como que funciona ali a organização de um batalhão. O que eu vou falar aqui pra você serve principalmente pra um batalhão de infantaria. Então as denominações que eu vou usar, os termos que eu vou usar, são utilizados em batalhões de infantaria. Porém, você pode utilizar grande parte desse conhecimento que eu vou te passar aqui e levar isso pra batalhões, aliás, pra organizações militares de outras armas, quadros e serviços. Então é assim mais ou menos que funciona em um esquadrão, é assim de cavalaria, é assim mais ou menos que funciona em uma bateria de artilharia, é assim mais ou menos que funciona em todas as organizações militares do Exército Brasileiro e, na verdade, algumas coisas até são aplicadas pras outras forças também, beleza? Então, dito isso, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu like aqui e dá essa moral pro nosso canal continuar crescendo, beleza? Então vamos lá. Um tenente, ele pode ou não comandar uma companhia. Se você não sabe, um batalhão de infantaria, ele é mais ou menos assim, tá? Ele começa lá, a gente tem um batalhão, que é o topo da organização, só que ele começa lá embaixo com as esquadras. Então a esquadra normalmente é comandada por um cabo, beleza? Depois da esquadra, nós temos o GC. O GC normalmente é comandado por um sargento, normalmente um terceiro sargento. E o GC, ele tá enquadrado dentro de um pelotão. Então, o que é um pelotão? Um pelotão é um conjunto de homens que estão organizados em grupos de combate, em GCs. E cada GC normalmente tem duas esquadras, que são comandadas por cabos, tá bom? Então o pelotão, ele tá dentro de uma companhia. Então, uma companhia geralmente tem três ou quatro pelotões. Cada pelotão geralmente tem três ou quatro grupos de combate. E cada grupo de combate geralmente tem dois ou três esquadras. Geralmente é assim que funciona, tá bom? Então, esquadra, GC, pelotão, companhia. E depois da companhia nós temos o batalhão. Ou seja, o comandante de batalhão, abaixo dele ele tem os comandantes de companhia. O comandante de companhia geralmente é um capitão. Porém, em alguns casos, em alguns momentos, um tenente pode sim comandar uma companhia. Por quê? Porque normalmente o tenente comanda pelotões, ele não comanda a companhia. Quem comanda a companhia geralmente é o capitão, tá certo? Mas em alguns casos, o tenente pode sim comandar uma companhia. Por exemplo, suponhamos que no final do ano, o capitão comandante da companhia foi transferido. E o capitão que está chegando para comandar aquela companhia, que está vindo de outra organização militar, de outro estado, ainda não chegou no batalhão, ainda não se apresentou. Ele ainda está no trânsito dele. Nesse período, se não tiver um outro capitão apto ali, que tenha como assumir aquela companhia, aquela companhia pode ser assumida geralmente pelo tenente mais antigo da companhia, que geralmente é o subcomandante. O subcomandante da companhia geralmente é o tenente mais antigo. Então, nesse caso, ele pode passar temporariamente algum tempo comandando a companhia sem problema algum. Outro caso, o capitão saiu para fazer um curso operacional. Ele vai passar três, quatro meses fora. Agora, nesse período também, a companhia pode ser comandada por um tenente, normalmente o tenente mais antigo, tá certo? De modo geral, essas companhias, quando elas são colocadas no comando de tenentes, elas são colocadas no comando de tenentes de carreira. Por quê? A formação na AMAN, ela habilita o oficial a comandar pequenas frações, pelotões e também companhias. Tá certo? Então, geralmente, o subcomandante é um tenente de carreira formado na AMAN, porém, isso não é regra. Eu já vi já comandante de companhia temporária, tenente temporário antigo ali, com seus seis, sete anos de serviço, comandando a companhia com outros tenentes de carreira abaixo dele, comandando o pelotão. Isso também eu já vi, sem problema algum. Isso vai da capacidade, da habilidade ali do militar. Se ele é um cara safo, ele é um cara capaz de comandar a companhia, o comandante de batalhão não vai, de modo algum, ter ali um preconceito com o militar e não deixar ele comandar a companhia, porque ele não é de carreira. Ah, eu vou colocar um tenente mais moderno, porque ele é de carreira para comandar a companhia. Aí não pode, tá certo? Nesse caso, não poderia. Tá bom? Então, o tenente, ele pode sim comandar uma companhia, nesses casos específicos. Uma outra dúvida também que me mandaram foi com relação aos tenentes que são formados na ESA, ou seja, são os oficiais do quadro auxiliar de oficiais. Eles comandam companhias? Comanda pelotões? Não. De modo geral, não. Há exceções. Por quê? Porque, nesse caso, ele não é formado para comandar pelotão e não é formado para comandar a companhia. Ah, tenente, mas ele tem 30 anos de serviço. É um cara super experiente. Tudo bem, ele é experiente, tem todo esse tempo de caserna aí, lógico, isso é muito importante. Porém, ele não é habilitado na formação dele, lá na ESA, para comandar pelotão e comandar a companhia. Assim como é formado o tenente, formado na AMAN. Tá certo? Mas, em alguns casos, ele pode sim comandar companhias, pode sim comandar pelotões, de modo geral, de forma temporária também. Beleza? Então, respondida aí a pergunta, se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui abaixo. Curiosidade, né, sobre como que funciona ali os batalhões, lógico, são assuntos que você vai ter mais contato quando você for um militar, mas é importante, de repente, você já saber um pouco sobre isso. Beleza? Fé na missão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.